Atenção você que quer ficar mais bonita, você que não abre mão de acessório como eu, é muito bacana, né? Às vezes a gente tá com aquela roupa básica, colocou um brinco, um colar, uma pulseira, pronto. Deu aquele up no visual, vai arrasar em qualquer região do Brasil, mesmo quem vai viajar pra fora, fim de ano chegando, vai curtir um passeio legal. É bacana quando a gente se produz, se olha no espelho, se sente bem e faz bem a gente cultivar, né? Essa questão da autoestima. Um acessório também é uma ótima oportunidade pra gente conseguir uma renda extra. Certo, Heloísa? Super certo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Tati. Eu tô até falando agora com o nosso público nessas últimas semanas, o pessoal reclama muito assim, fim de ano? Ai, a gente gasta muito, Tati. Fim de ano é um período que a gente pode ganhar muito. Nossa, é verdade, Tati. Todo comerciante, gente, espera pelo fim de ano, dia das mães e namorados. É tudo. São as datas. Tem que correr pra já começar a agilizar agora, né, Tati? Hoje, o que você trouxe pra gente? Hoje eu trouxe uma aula super fácil, né? Que a gente vai mostrar com a Yolanda, que tá ali. É um produto, assim, bem tranquilo de fazer. As franjas em alta, né, Helo? As franjas, muito em alta. E a gente trouxe tudo em tom de esmeralda e ametista, né? Que são as cores que vão estar bem fortes agora, já estão, né? Na verdade, a cor da pedra natural, ela nunca tem, assim, estação. Ela sempre tá na moda, né? E a gente trouxe esse brinco, tudo franjado, tá? Aí, nesse caso, a gente usou um verde malaquita, que é a pedra, e a gente usou a opção das franjas, né? Tudo isso, você fala, gente, isso deve ser muito difícil de montar. Como que vai sair essa franja desse lugar? Gente, tudo tem um jeitinho, através dos nossos cursos. Todas as técnicas que eu descubro, eu passo pras pessoas de casa, né? E sempre busco mais fácil, né? Sempre o mais fácil, porque 30 anos de mercado, você tem que saber fácil, né? Não dá. E a gente tem com a Yolanda também uma pulseira super bonita, tá, gente? São várias pulseiras, né, que hoje em dia a gente chama de pulseirismo. São muitas pulseiras que podem se usar juntas. Tanto você pode usar xambalas coloridas, como as pulseiras mais sofisticadas, como essa, que a mulher da Ama, Tati. Lindas, lindas, lindas. Tô aqui já, não é só as pulseiras que estão brilhando, não, viu, Luísa? Olha os olhinhos da apresentadora, e eu tenho certeza que os olhinhos de quem tá em casa. A apresentadora já vai poder pegar uma daqui a pouquinho, não, Tati? Olha que lindas. Daqui a pouco eu já vou te dar uma dessas aí, ó. Lindas, lindas. Ela é bem legal. E aí, o que acontece? Essas pulseiras, Tati, você faz super fácil, porque é com fio de silicone, tá? Então a gente tá trazendo uma ideia mais sofisticada de você poder usar o silicone, até parecer uma joia mesmo, né? E bastou ter pintura de cálho, porque a moderada ama, gosta muito. E o colar, o colar a gente usou franja também. Você vê que dá pra usar vários tipos de franja de metal, né? E também de seda, né? Nesse caso a gente trouxe essa de sedinha aí, que vocês vão ver em casa como é super fácil de agilizar esse processo aí, fica muito bonito. É legal que acompanha a tendência agora da moda, a gente vê nas passarelas, nesses blogs, né? De moda, de tendência. Aqueles blogs, assim, daquelas marcas caríssimas. Esse colar mesmo é de uma marca carésima. Então tá igualzinho, mais bonito o nosso, tá? Porque as nossas pernas são mais bonitas. Então, assim, tudo você pode fazer em casa, através dos nossos cursos. E eu vou mostrar aqui como é fácil de fazer a... A gente consegue ali a terapia na produção, né? Aquele momento que a gente separa só pra gente. E ainda a renda. Porque um dinheirinho extra sempre é bom, em qualquer época do ano. E você deixando de gastar, você deixando de comprar pra você, já é renda. Não é? Se você conseguir fazer o acessório pra você usar, porque a gente gasta com isso, né? Já faz pra gente usar. É. Você já tá ganhando. Presentear no fim de ano, né? Nossa, tudo. Mãe, irmã, prima, sogra, todo mundo. Vamos lá, então, Paulinha. Vamos começar a produção. Você falou que é facinho, mas é facinho. Nossa, é super fácil. Ó, então vamos lá. A gente vai pegar um fio de nylon. Você pode usar tanto fio de nylon, como também você pode usar um fio de seda, se você quiser. Não tem problema. E a gente vai começar a afiar, colocar as continhas, né? Deixa eu começar pela... Pela essa aqui que brilha mais, ó. Tá? Vai afiar. Isso aí não tem... Até aí é super fácil, né? Vai encaixando as continhas. Desse jeitinho aqui, ó. Tá. Tá? Você vai afiar quantas você achar que deve ser o tamanho. Eu já trouxe até pronta aqui. Tá? Você vai demorar aqui uns oito minutinhos pra afiar. É rápido. Perfeito. Tá? 40 a combinação, né? Desse tom de... Você viu? O esmeralda com... O esmeralda com preto. Ó, você vê. Eu mesma tô com tudo o ametista aqui, ó. A cor da... Aqui, ó. Ó, que legal. Tá vendo, ó? Que lindo, gente. Então, hoje, gente, o que que acontece com a questão do produto, do acessório? É uma questão de trabalhar cor. Você tem que ter bom gosto na cor. E no próprio material. Não precisa ser um material caríssimo. Você pode ter um material mais ou menos com preço médio. E você conseguir ter uma... Fazer uma cartelada de cores bonita, você vai ter um efeito super sofisticado. Ó. Aqui a gente fiou tudo. E a gente já vai... Não precisa pôr fecho, né, Tati? Porque... Só um nozinho. É, como o colar já vai ser longo, não tem necessidade de pôr fechinho. Eu quero mostrar pra vocês a pegada da dificuldade aqui. Realmente vai ser no pingente que vocês vão ver como é super fácil. Porque às vezes dá a impressão de ser algo, né? Difícil. É. Mas... Não é não. É simples. Ó, aqui a gente fiou o colarzinho, né? Tá ok. A gente usou esses dois tons, como a Tati falou. Também você pode usar outra cor que você quiser fazer, tipo verão. Pode fazer um pink com... Com um limão também, que é super legal. Tá bonito. Né? Bom, agora a história das franjas. O que que acontece? Aqui a gente tem os fiozinhos de seda. Eu trouxe amarradinho aqui pra eles não se perderem. Ó. Então, a gente vai tirar aqui. Vou soltar. Pra você ver como é que é. Aí você vai colocar quantos fiozinhos você quiser. Né? E o tamanho que você quiser também. Ó. Tá vendo, ó? Tá? Corta vários fiozinhos de seda. Sedinho. Até aí não tem? Tá. Tranquilo também. Não tem erro, né? Ó. Acerta mais ou menos o tamanhinho. Aí você vai pegar esse fio, que é um fio que a DBAH trabalha, que é um fio que é pra semijóias mesmo, né? Que a gente gosta de usar ele, que você tem o acabamento perfeito e tal, e você já consegue ter o banho de ouro nele próprio, pra já ficar bonito. Você vai pegar esse fiozinho, gente, isso aqui é muito, muito fácil. Uma piada. Ó. Tá? Uma piada que acho que é difícil, as coisas não são. Não é, né? Na verdade, Tati, você olha o produto assim, às vezes ele é feito de uma maneira difícil. Mas, por exemplo, como eu já tô com tantos anos nesse mercado, você consegue imaginar ele fácil, entendeu? Você fala, nossa, isso aqui pode ser feito assim. Ó. Tá? E aí facilita pra gente. Facilita pra todo mundo. Ó. Tá vendo? Aqui já começou. Você viu, Tati, que facinho? Simples. Ó. Aí aqui, a gente vai tá pegando uma conta de uma cor ametista. Ó. Já tem o pingente, que você pode jogar onde você quiser, inclusive nas pulseiras. Tem pessoas vendendo pingente solto por aí que eu tenho visto. Tá? Você pode fazer a cor que você quiser. Dá pra fazer cor maravilhosa, né? Dá pra fazer o que você quiser. Ó. Aqui você vai, tá fechando dessa maneira aqui, ó. Oi. Peraí, gente. Aqui, ó. Tá? Ó. Facilita também, né, Tati? E aí não tem erro nenhum. Super tranquilo. Faz bem firme, né? Pra não ter problema de ficar com acabamento ruim. Corta o excesso do fio. Esse fio, ele é muito maleável. Ele parece quase que um fio mesmo de nylon, grosso metal, só que ele dá forma, né? Aí você vai ajeitar, ó, acabamentinho, vai ficar isso, ó. E aí tá facinho, né? Olha, gente, cara. Olha que pingentinho legal. Pode se pôr num brinco, pode colocar. Pode, Tati. Num brinco fica show. Numa argola que nem essa que você tá, agora é moda. Tá vendo, ó? Você tá com essa argola, né, Tati? Aí, ó, você joga na argola, tá vendo? Deixa bem caído. Ó, que legal. Quem tava usando isso era uma... Bem famosa aí outro dia. É. Os famosos estão todos na onda aqui das franjas. Tá todo mundo curtindo. Ó, gente, aí terminou aqui? Beleza, né? Você vai pegar, se você quiser, dá uma paradinha nas pontinhas, corta. Tá. Né? Pra ficar mais bonitinho e tal, vai ficar assim, cortadinho. Ó, tá? Perfeito. Aí, você pega uma canequinha, qualquer que você queira, tá? Se você não quiser a canequinha, você faz o acabamento na própria... Na própria pecinha também, não tem problema. Ó. Eu gosto sempre de ter acabamento, porque o acabamento, ele vai... Você... Seu produto fica mais fino e você consegue cobrar mais caro. Se você não tem um acabamento legal, ele já vai ficar mais pobre, né, Tati? Ó. Aqui, você vai pegar essa canequinha, que pode ser um elo também, pode ser muitas coisas, mas eu acho que esse fica mais fino, tem um acabamento mais de semi-joia mesmo. Encaixa o aqui. Tá? Olha, gente, tudo como é fácil, Tati. Olha só. Você já colocou aqui, ó. A continha, e já vai fechar, ó. Deixa eu fechar até com a mão, pra poder ter mais apoio aqui. Depois você complementa com o alicate. Quer ver? Você pode segurar aqui também, Tati? Por favor. Aqui a gente vai montando pra valorizar também a imagem, pra levar pra nós. É, e fazer ao vivo também dá uma certa atenção, viu, Tati? Ó, gente, ó, isso aqui, ó. Tá? Posso colocar na mesa? Fica melhor pra vocês filmarem? Ó. Ó, que legal. Tá? E daí, como você falou, Tati, pode sair a pulseirinha, né? É, que nem, por exemplo, nessas pulseirinhas mesmo, você poderia colocar um pingente de seda? Por que não? Ó, que legal que ficaria. Pingentinho de seda na pulseira, se você quisesse. Ah, fica lindo. Fica show, né? Pode fazer ele um pouquinho mais curtinho, aí você vai, né? Então, a pegada de hoje, gente, é o pingente, pra vocês aprenderem aí como que é legal de fazer, né? Pode aplicar em várias peças, seja lá nos colares e pulseiras. E a gente tem umas outras ideias aqui de colarzinho. Olha que charme esse aqui, Tati. Com a sua roupa combina. Olha que delicado. Ó. Porque, você viu, a gente fez a franja também, só que é franja de cristal facetado. Olha que charme que fica. E pode ser o pingente de brinco, pode ser a pulseira. Então, assim, existe vários tipos de franja. De metal, você pode fazer de metal, de cedinha, ou você pode fazer também de cristal. Ou pedra natural. Sugestões da DB Art, olha. Adorei. E eu tô vendo peças ali também, na nossa modelo. Tá, vamos lá. Vamos brilhar mais um pouquinho aí nossos olhinhos? É. Então, a Yolanda tá com brinco, a gente, também na ideia das franjas, só que de outro jeito de fazer, né? Ele é todo trabalhado com contrapindo, não é contrapindo, na verdade, esse nó de joalheiro que eu trabalho, você faz de forma como se fosse um fio, vai, de contas, né? Com metal. E ele também é super bonito, né? A pedra granada junto com uma ametista leitosa, que é super bonita também. O colado, você vê, o brinco, ele é o vinho, que também tá usando bastante. Graças a Deus, você tá usando todas as cores, né, Tati? Tá tudo tranquilo, né? Você dá muito trabalho pra gente, né? É verdade. E você sabe que a gente vai essa tendência, mesmo possível, da combinação de várias cores numa peça só, né? Seja no acessório, no vestuário. Você pode usar estampa com estampa hoje, olha que beleza. Que bom, né? Tá democrático. A gente não fica brega, né? Quer dizer, acho que não. Agora é chique misturar, né? Estampa e misturar cores. E aí, o colar super lindo, gente. A gente fez a cor, esse verde bandeira aí, que é a pedra ágata verde, que é demais, né? Eu acho maravilhoso. E todas as pedras de cima também são naturais, né? São a amazonita. Várias correntes diferentes. E usou também junto com as pulseiras que a gente vai fazer aqui também, que também dá pra usar. E a Heloísa Gazarian tem uma dica muito legal do kit, né, Helo? Sim. Pra você de casa que quer aprender mais sobre a montagem das semijóias, você quer conseguir uma renda extra, tem aqui peças expostas pra deixar você de casa, né, aguçada pra produzir bastante, é gostoso, você vai ali fazendo. Você pode receber as peças, liga, de qualquer lugar do Brasil, 0800 777 8100. E pra São Paulo, capital, você liga 11-2997-9001. Além de dois DVDs, cursos completos, livros, são 35 peças, entre colares, brincos e pulseiras. O pessoal de casa recebe todas as ferramentas. Exato. Alicate, cola, até embalagens, né, pra depois comercializar. É. E a gente ainda tem mais um brinde aí pra quem ligar, a gente ainda vai te dar ainda mais umas 10, 15 peças de presente, além das 35. Legal. Vai ficar 50. Aproveita. Legal. Liga, liga, liga. 0800 777 8100. E o pessoalzinho de São Paulo, capital, 11-2997-9001. Eu vou fazer intervalo rápido e daqui a pouquinho você volta com mais dicas. Vamos lá. Pra gente ficar mais bonita e conseguir uma renda extra. Até já. E aí